Beleza galera, mais um vídeo aí no canal Braddock Mania Hoje aí galera, fazendo aí um teste no barco Foi colocado o motor de 40 HP Então, motorzinho elétrico Vamos fazer o teste de mar aí nesse barco Com o motor 40 HP, beleza? Vamos lá, segue o vídeo Vamos lá 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 Ah, sim, não está contra a arma? Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí